Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos fazer algumas novas e mais ou menos antigas descobertas de Aldering que muito provavelmente você não sabia. Faz um tempinho que não fazemos um vídeo desse estilo, eu estava já com saudades. E se você quiser garantir a nossa box aí de Dark Souls, com várias coisinhas Souls, além de vários produtinhos Souls que estão na nossa loja aí, basta você acessar aí pelo link, está na descrição, está aí embaixo também aparecendo para vocês. Gratis, seus produtinhos Souls brabos, tem action figures, tem blusa e a gente vai adicionando mais coisinhas conforme o tempo aí. Então acessa aí e vem comigo para esse vídeo. Bem, a Malenia sempre está envolta de novas descobertas, afinal de contas a galera está sempre descobrindo um jeito de derrotar essa chefe da forma mais fácil possível. Entretanto, houve uma descoberta um tanto acidental aí, que foi mostrada pelo Tatifu Ogre, em que no momento em que a Malenia é derrotada ali, né, da sua primeira fase, ele taca uma bombinha nela, né, e esta bombinha aí, né, acaba atingindo ela durante a transição para a cutscene, onde, né, acaba acontecendo um bug e ela é levada para a segunda fase com um de vida apenas. E assim, basicamente toda a segunda fase dela é anulada aí. E depois, né, muitas pessoas começaram a compartilhar coisas parecidas que aconteceram com a Malenia para atingir a segunda fase, em que ela toma um dano num time muito certinho, né, precisa ter um time correto, precisa saber bem certinho desse time, é um negócio muito simples de se fazer, em que é possível basicamente cancelar a segunda fase dela, né, anular a segunda fase dela, simplesmente deixando ela com um de HP. Aí imagina, né, você anula a segunda fase dela, deixa ela com um de HP, e você falece de nervoso sem conseguir acertar o último golpe nela, né. Mas, enfim, é possível meio que cancelar essa segunda fase. Isso daí já aconteceu mais ou menos em outros bosses de Dark Souls, como acontecia com a Nachandra, que ela ficava paralisada lá no Dark Souls 2. Olha aí. Guys, então, né, uma coisa ali que, pelo menos na minha concepção, é que os eventos de Elden Ring, né, de quando houve todo o estilhaçamento, né, e começou a queda ali dos semi-deuses, Godwin e tal, eu achava que eram eventos meio que recentes até, não era algo tão antigo. Mas, né, numa entrevista, o George R. R. Martin contou, né, como ele foi convidado e tal, e como ele foi chamado pra escrever o mito do jogo. Pra quem não sabe, o George R. Martin, ele escreveu a parte, assim, a base do jogo, né, o resto foi feito pelo Miyazaki, a história, as quests, etc. Ele construiu aquele mito, né, a criação do mundo de Elden Ring, dos personagens e tal, mas ele não fez o resto da história, dos acontecimentos que a gente joga. E ele fala nessa entrevista que ele foi chamado pro Miyazaki pra escrever a história de que acontece há 5 mil anos atrás. Então se passaram 5 mil anos desde os eventos ali iniciais de Elden Ring que causa tudo que tá rolando no jogo. É um baita de um tempo, cara. Você vê, né, a época é vida de Deus. É um negócio que deve passar instalando os dedos, porque os caras é eterno, né. E é muito interessante você ver isso. Quantos Tarnished devem ter aparecido falhado, não ter conseguido. Muita gente também fala que esses acontecimentos não foram exatamente há 5 mil anos, e sim que o mundo começou a ser construído 5 mil anos atrás, até acontecer o Shattering ali, né. Porque seria muito tempo os caras parando e as coisas acontecerem só quando você, o Tarnished, chega ali 5 mil anos depois, sabe. Então tem isso aí, né. Parece que pode ter sido há 5 mil anos atrás que as coisas começaram a ocorrer, né, o aparecimento dos semideuses e tal. Mas também pode dar a entender que o xilhaçamento aconteceu exatamente há 5 mil anos atrás. Enfim, eu vou deixar a entrevista dele postada lá no meu Insta, porque eu tenho medo por ser de emissora, não sei se eu posso colocar aqui, e os caras, ó, mandar meu vídeo de arrasta pra cima. Então eu vou deixar lá. Aproveita e me sigam lá se vocês quiserem ver. Já vai tá lá, provavelmente, quando esse vídeo sair. Um dos personagens de Outer Ring, que é um tanto até misterioso, talvez, e que está relacionado à podridão escarlate, é o Gory, né. E que ele basicamente tá diretamente ligado à quest da Millicent, onde a gente usa as agulhas e ajuda, ou não ela, né. E ele tem todo esse mistério por trás da podridão e etc. O fato é que esse cara, né, ele é uma espécie de mago ali, ele tem um poder bem peculiar, que ele pode controlar essas criaturas. Por quê? Acontece que muitos podem não ter feito isso, afinal, nem todo mundo sai por aí, né, matando os NPCzinho do jogo, porque pode dar problema. Mas se você tentar fazer o Gory de arrasta pra cima, ele simplesmente não vai falecer. Ele, na verdade, usa o corpo de uma daquelas baratas ali, né, da podridão. E ele mesmo fala que ele pode usar quantas pestes ele quiser. E ele sempre volta. Então, ele tá utilizando isso daí, o corpo dele está em outro local, o corpo dele original. Olha que interessante, né. Acho que, assim, isso é um negócio que já, a galera já meio que, alguns já sabem, desde o lançamento do jogo, mas muitos não sabiam disso, pelo fato de que ninguém sai por aí, né, fazendo isso com alguns NPCs do jogo. E aqui eu tenho a, assim, assim, eu tenho o, a teoria final de que Elder Ring é o Dark Souls 2 2. E eu vou provar. Acontece que a lore de Miquela Santrina, né, que é conhecida por ser o deus do sono e etc., né, é algo ali que vai ser muito possivelmente explorado na nova DLC que está pra vir do jogo. Beleza. Acontece que o Miyazaki, ele já queria contar essa história há muito tempo, desde lá de 2015, em Dark Souls 2. Pois é, isso porque existe uma história dentro de Dark Souls 2, que meio que foi abandonada ali, ela é contada bem pequenininha na lore de Dark Souls 2, mas que é exatamente a mesma história que a gente tem agora de Miquela, cara. Olha que legal. O item se chama, né, Grande Espírito da Árvore, Escudo do Grande Espírito da Árvore. E fala, né, que é um escudo que possui poderes divinos, e aparece na alegoria de Kela, deus do sono, e que pode defletir magia enquanto Zanoparry. Cara, de Kela pra Miquela é um mi, né? E aí ele ainda continua falando que uma vez tinha um garoto que era facilmente assustado. Consequentemente, um garoto fraco, né? Até que a árvore falante do mundo dos sonhos se transformou em um escudo para protegê-lo. Olha que curioso, cara. E parece que haveria toda uma história ali relacionada às árvores e tal. Em Dark Souls que ficou bem de segundo plano ali, eles não desenvolveram tanto ela. Mas dá pra gente ver que sim. Kela, Miquela, um garoto fraco, né, assustado. É totalmente isso, cara. É o do Ring of Dark Souls 2. Agora tá confirmado aí, hein? E o Zion Storm percebeu uma coisa muito interessante, cara. Ele tava vendo ali uma stream do Leo Egg, né, que é um speedrunner. E ele viu que existe uma magia em que um daqueles Godskins, né, aqueles deuses da pele, ele usa tipo um grito pra acordar o outro deus que está dormindo. E eu aposto que quase ninguém nunca viu isso daí, tá? Na luta dos Godskins, você pode colocá-los pra dormir, que inclusive é uma forma muito tranquila de derrotá-los. É um chefe que eu achava difícil, mas isso aqui deixa muito, muito fácil. E eles ficam dormindo quando você pode se livrar de um ali, enquanto o outro fica dormindo, né? Mas, por algum motivo, ele utilizou este grito e acordou o outro. Primeiro, né, a galera começou a especular por que que isso acontecia, que era pelo fato de que o Leo Egg, ele tava usando o Randomizer, né? Então, os inimigos ficavam aleatórios. E acharam que isso poderia ser um bug, né, que ativou algo que não era. Mas o que acontece é que ele não ativa este grito tão facilmente pelo fato de que existem inimigos pertos ali, né? E geralmente você ativa Bonfire e não mata os inimigos que estão ali perto toda hora. E se você derrotar todos esses inimigos que estão perto, ele vai utilizar este grito. Ele também utiliza esse grito se você colocar pra dormir aquelas mulherzinhas naquela vilazinha onde você encontra o Magrelo, né, o Godskin Magrelo. Ele também usa essa skill. Então, sim, ele tem uma skill que é tipo um grito pra acordar ali as pessoas, né, os inimigos que estão dormindo, né, e você utilizou, colocou eles pra dormir de alguma forma. Muito da hora, vai. Renala, ela é um boss que na segunda fase ela começa a invocar um monte de bicho ali, sumonar um monte de bicho, ela sumona um dragão, por exemplo. Mas você sabia que ela pode sumonar o Blide? Quer dizer, ela poderia sumonar o Blide? Exato. Isso acontece em que está nos arquivos do jogo, existe uma mecânica toda em que ela pode sumonar, sim, o Blide pra auxiliar ela na batalha. Imagino como essa luta ficaria mais difícil, por ter que enfrentar o Blide e ela ao mesmo tempo. E na lore, isso de certa forma faz sentido, tá? Porque o Blide, ele foi criado ali com a Val dela, da Renala, né, como meio-irmão da Rani. Então eles foram criados ali desde pequenos e óbvio que ele tem ali um contato forte até uma figura materna da própria Renala, o que faria totalmente sentido ela utilizar ele como sumon. Mas por algum sentido ali, por algum motivo, eles decidiram remover isso da luta. Mas seria bacana de ver, né? E, galera, essas duas últimas aqui é com base no livro de artbook de Elden Ring. Eu quero agradecer aí o Dr. Milk, que mandou pra mim isso aqui de presente, cara. Isso aqui é maravilhoso. Eu peguei a edição japonesa dele, né, do livro, da edição de colecionador. Entretanto, ele já entrou em pré-vendo, eu tava vendo aqui, né, pra você adquirir a versão dele ali oficial. Essa aqui tá toda em japonês. Tudo bem que não tem muito texto, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser pegar aí pré-venda também já tem um volume 2, inclusive. Tá? Então, o link tá aí também na descrição. E o primeiro, né, foi um que o Vatvidia mostrou, que eu achei muito legal. Que, eu acho que é no artbook volume 2, porque eu não achei no meu. Que você tem ali aqueles inimigos, né, aquele clano gigante que solta fogo. E você sabe que existe uma pessoa ali por trás pilotando ele. Entretanto, na verdade, você não sabia que existem 3 pessoas ali dentro. Pois é, imagina o calor, né. Um que controla e outros dois que ficam ali meio que controlando a roda da chariot. E ali em cima, né, na cabeça fica o óleo onde é utilizado pra soltar o fogo. Imagina o desconforto que ia ficar dentro desse bicho aí só pra caçar um Tarnshedzinho, né. Coitado desses caras que ficam aí dentro. Por último, nós temos aqui como é que fica ali um Tarnshed que é consumido ali pelos 3 dedos. Sim, a gente tem isso com o nosso personagem, a gente fica com essas marcas. Porém, existe um detalhe interessante que a gente pode notar aqui. É o fato de que quando a pessoa, ou eu acredito que ela é ali a pessoa certa pra receber essa chama. Ou quando ela faz isso de forma errada. O que acontece? O vai que ele entrou com a armadura, né, o que foi errado. Ele devia ter entrado sem a armadura, como o nosso personagem entra ali na câmara dos 3 dedos. E ele teve sua armadura queimada. Eventualmente também o seu rosto, né. E a gente consegue ver aqui que por causa disso ele ficou ali com apenas, como se fosse metade do corpo ali com a chama ali da loucura, né. Então, você consegue ver que parte de um olho dele ficou assim, né. Entretanto, se a gente for ver o nosso personagem, o rosto dele não queima. E ele não fica com apenas um olho, sim fica com os dois olhos ali com o efeito, né, ali das chamas. Então, né, sendo o vai que ou não, a gente consegue ver que há uma diferença quando a pessoa faz essa espécie de ritual aí. Ou ela é aceita, mais ou menos, da forma correta. Isso é bem interessante, tá. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau. Tchau.